Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar dos piores erros de banheiro. Tem muito erro, foram 12 que eu separei, então fica até o final pra não perder nenhum e aprender e não errar na sua obra. Pessoal, o vídeo de hoje tá recheado de erros que eu não quero que você cometa. Então, fique até o final porque são 12 tópicos e muita informação. O tópico 5 de erros é torneira. Eu separei dois erros mais básicos. Eu quero fazer um vídeo mais completo de cada item, então vou falar dois erros básicos que as pessoas cometem de torneira. O primeiro é não escolher o material de qualidade. Você escolhe um plástico que é pintado com uma tinta metalizada e parece que é um metal e não vai durar muito essa torneira. Então, procurem marcas de qualidade, marcas que vão realmente entregar pra vocês o material, o metal mesmo, pra ter a durabilidade que a gente precisa de uma torneira. E outra coisa é, não escolha a sua torneira só porque você gosta. Escolha a torneira de acordo com a sua cuba. Eu já vi muito, eu já fui na casa das pessoas, olhei a cuba de um jeito e a torneira que não tinha nada a ver com a cuba. Às vezes a estética dela não combinava, às vezes o jeito da abertura, como ela era posicionada, não combinava com a cuba. Então, quando você tem a cuba, aí você vê qual é a torneira adequada pra essa cuba. Agora, se você já tem uma torneira específica que você ama, gostaria muito dessa torneira, Mariana, então você tem que ver qual é a cuba que se encaixa. Mas, geralmente, é o inverso. A gente tem a cuba e vê qual é a torneira que compõe melhor, que vai ter um melhor funcionamento. A sexta dica, o sexto tema é sobre armário. Armário de banheiro é um dilema. As pessoas erram quando colocam aglomerado. E aí, a gente tem um banho quente e aí a umidade, com certeza, ele vai estufar. Às vezes, lavando mesmo o sanitário, cai um pouco de água. Quem nunca lavou o sanitário, caiu um pouco de água ali do lado, se é bancado do lado sanitário. E aí, você logo estufa esse armário porque o aglomerado com água não funciona. Então, eu sugiro você comprar um MDF ultra pra banheiro ou um compensado naval. E aí, você vai ver na sua região o que vale mais a pena de custo com o seu marceneiro. Mas, esses são os dois materiais mais adequados. O sétimo erro é não colocar nicho no box. Se você pode colocar, é válido por dois motivos. Primeiro, porque a gente ganha um espaço extra. Quando a gente coloca um suporte dentro do banheiro, ele tá pegando um pouco mais desse box. Então, às vezes, quando a gente vai tomar um banho, você acaba batendo. E segundo, porque ele também tem uma estética legal e gera uma organização. Então, ter um nicho, se você puder, planeje pra ter porque realmente não é moda. É algo que realmente funciona no dia a dia. O oitavo erro que eu separei é sobre os suportes. Gente, suporte de banheiro. As pessoas esquecem e depois que o banheiro tá todo pronto, você vai na loja, compra um monte de suporte. E cadê o local pra colocar esses suportes? Então, você tem que pensar antes, planejar onde vai ficar esses suportes. Ah, às vezes eu já coloquei suporte atrás de porta, de correio, que é do espaço que tinha. Às vezes, o cliente quer muitos suportes, não cabe no banheiro. Então, pense aonde você vai colocar cada item, onde você vai colocar o seu toalheiro, onde você vai colocar o seu porta-toalha de rosto. Às vezes, na bancada vai ser a melhor opção. Então, esses suportes, tanto a papeleira, todos esses itens, precisam ser previstos antes. Porque você compra, às vezes, um suporte duplo, aquele que é super... Ele tem uma profundidade maior e o seu banheiro é pequeno, não cabe, atrapalha. Então, planeje isso antes, pra você posicionar da forma correta. Porque as pessoas erram demais colocando de qualquer forma, comprando tudo e depois vai ver se cabe, onde cabe. Então, não cometa esse erro. O nono erro é sobre iluminação. No banheiro, é legal que a gente tenha uma iluminação geral. Aquela que a gente acende pra chegar no banheiro e utilizar de alguma forma. É legal que a gente tenha também uma iluminação no espelho. A gente já falou aqui no canal sobre iluminação de espelho, tem que ser uma iluminação que venha de frente, não uma luz de cima, pra não gerar sombra. Então, a gente precisa dessa luz aqui, ó. E não só de um lado só, se esse banheiro for um banheiro que você usa muito, uma lâmpada de cada lado, pra você ter essa luz completa. Então, são detalhes que fazem diferença pra fazer uma maquiagem, pra fazer uma barba, tá? Então, é importante a gente ter essa iluminação. E eu também gosto de colocar um outro ponto de luz, pra você ter um banho relaxante, às vezes um nichozinho, um spot, uma iluminação, que dá um banho de luz no revestimento do box, ou um LED, né? Uma fita de LED ali com uma luz mais aconchegante, amarelinha, pra que a gente possa só ligar aquela luz e tomar um banho relaxante. Eu acho que é legal e faz muita diferença no banheiro. E aí, se você não seguir essa dica, colocar só um ponto de luz, como a maioria das pessoas fazem, você vai sentir diferença. E o seu banheiro não vai ficar tão funcional como ele poderia. Então, se atente à iluminação também. O décimo tópico é sobre vaso sanitário. Eu não vou falar tudo que as pessoas cometem de erro, qual é o melhor vaso pra comprar, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, eu sempre falei três coisas que as pessoas erram. Primeiro, a estética. Às vezes, a pessoa compra uma cuba de um jeito, um vaso de outro, e as coisas não combinam. A cuba e o vaso, eles precisam ter a mesma linguagem, tá, gente? Então, às vezes, o vaso com acabamento mais arredondado, pede uma cuba oval mais arredondada. Uma cuba mais quadrada, pede um vaso com acabamento, com linhas mais retas. E isso tem uma linguagem. Às vezes, você olha no banheiro e acha lindo, não sabe por quê. Porque tá tudo realmente combinando. E eu já vi as pessoas comprando um vaso todo bem arredondado, com uma cuba quadrada. Não é uma regra, mas funciona bastante. Então, pra você, aí na hora de comprar, com certeza, se você seguir essa linha, você vai ter um banheiro mais legal, né? E você não vai ter um erro tão gritante aí no seu espaço. Uma outra coisa que as pessoas erram é, às vezes, comprar um vaso maior do que o espaço que você tem. Existem vasos que são mais largos, eles têm uma profundidade maior. Então, é importante, na loja, você gostou de um modelo específico, você vai fazer um investimento, que geralmente é alto, você vai investir nesse vaso, olha pra ver se ele vai ficar bom lá no seu espaço, meça e veja direitinho, né? Até a base do vaso, onde tem a saída do esgoto, existem diferenças. Em alguns apartamentos, a gente precisa medir esse ponto e chegar na loja pra comprar numa medida específica. Porque muitas vezes, às vezes, é uma reforma de apartamento antigo, essa diferença, às vezes, você não acha no modelo que você tava pensando em comprar. Então, tem que ficar atento a isso. E também comprar de 3 e 6 litros. Eu vejo as pessoas errando e comprando um vaso só com uma descarga única de 6. Então, você acaba tendo um desperdício muito grande de água. Então, não faça isso. O décimo primeiro tópico é sobre ralo, mas eu vou falar também muito rapidamente, só pra atentar e você não cometer esse erro. Coloque ralo em dois pontos do banheiro, dentro do box e fora. É claro que eu sei que tem muita gente que mora em apartamento de MRV, apartamento de construtoras, que não tem esse ralo do lado de fora e nem pode lavar o banheiro por conta disso. Não só por conta disso, porque às vezes eles nem permeabilizam, nem é protegido e aí você pode ter uma infiltração na parte de baixo, tá? Mas se você estiver fazendo na sua casa, na reforma, na sua construção, coloque o ralo nos dois ambientes. Porque quando você for fazer a manutenção e lavar o seu banheiro na parte da bancada e do sanitário, você tem por onde ficou a água, tá? Parece bobeira, mas muita gente esquece. E a décima segunda e última dica desse vídeo, na verdade, erro, é sobre desnível. Muita gente esquece de colocar um desnível do banheiro em relação ao corredor, o ambiente que vem antes. E aí o que acontece? Quando a gente vai lavar esse banheiro, a água vai toda pro corredor e a gente dá um banho em toda casa ou em todo apartamento. Então, gente, não faça isso. Fica atento, fica olhando ali o seu profissional, se for preciso, às vezes, quebrar um pouquinho o revestimento que estava antes, fazer uma reforma, diminuir esse contrapiso, mexer um pouco pra poder ter esse desnível, vale a pena. Você que está comprando um apartamento, eu tenho vídeo aqui de vistoria no canal, te ensinando, mas fique atento a isso, porque muitos construtores também erram nesse ponto. Então, a gente tem que ter o banheiro sempre um pouco mais baixo do que os demais ambientes da casa, pra que a gente possa lavar e a água não saia pra os outros ambientes. E é isso, gente. Olha quanta dica nesse vídeo, quanta coisa pra você não errar no seu banheiro. Eu não quero ver ninguém errando mais essas coisas, hein? Comenta aqui embaixo se você tem algum erro grotesco que você já comentou, comentou não, já cometeu, algum erro que você já cometeu, algum parente, alguém que você conhece, que aí a gente vai aprendendo junto. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreva no canal, é muito importante pra mim a sua inscrição. Quanto mais inscritos, sempre vai ter novidade, conteúdo legal aqui pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!